Olá pessoal, eu sou Céline, professora de francês e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tumam Banho. E vamos lá para esse terceiro episódio de curso básico de francês. A aula passada a gente viu como se apresentar, a gente começou a ver como se apresentar, como falar de si mesmo em francês e a gente vai continuar, esse vídeo agora é a continuação de como se apresentar. A gente vai ver mais quatro frases de apresentação. Vamos lá. Ok, vamos pegar então a primeira frase. Primeira coisa, a gente tem um novo verbo, que é habiter. E a boa notícia é que é um verbo do primeiro grupo, que nem parler. Então vocês já sabem conjugar o verbo habiter. Mas vamos ver, juntos a conjugação. A gente pega o radical do verbo, né, que vai ser habiter, tirando o er, e acrescenta com as terminações. Ok, vocês podem ver que esse verbo começa com um H. Em francês, o H, nunca se pronuncia. Vocês nunca vão ouvir o H. Então ele vai ser tratado como se ele fosse vogal. E por isso o J, o pronome sujeito J, que é eu, vai se transformar em J apóstrofe. Não é je habite, é j'habite. Tem que emendar bem aqui. Ok? Tu habite, il, el habite. Sem problema. Cuidado com a ligação. Nos habitons. Vos habitez. A ligação do S com a vogal, que está depois, né, nos habitons. Il, el habite, também tem ligação. E lembrando vocês que o ENT, no final, não se pronuncia. Certo? Então, eu moro em Macapá. J'habite a Macapá. O Brasil. E aqui vamos ver as preposições de lugar que a gente usa em francês. EN, O, A. Essas preposições vão indicar o lugar onde a gente está, onde a gente mora ou onde a gente vai. Vamos pegar o primeiro que eu dei pra vocês. É o EN. EN. EN pronuncia EN. A gente já viu isso na aula passada. EN. Então, a gente vai usar com o país feminino. O, continente. O, região. Por exemplo. La France. É um país feminino. A França. A gente vai falar. EN. France. J'habite en France. Eu moro na França. J'habite en Amérique du Sud. Funciona com região também. EN. Provence. Beleza? O segundo. O. A, U. A gente já viu que tem som de O. Pronuncia O. A gente usa com o país masculino. Por exemplo. J'habite o Brésil. E a gente tem a versão plural com o X. Por exemplo. Nos Estados Unidos. J'habite os Etats Unis. Aqui, eu chamo a atenção de vocês, né? Porque tem duas ligações. Que fica mais complicado. Os Etats Unis. Os Etats Unis. Ok? Cuidado. Quando um país, mesmo que ele for masculino, começa com o vogal, a gente usa EN. Por exemplo. O Angola começa com A. E a gente vai falar EN Angola. E tem também a ligação entre o N e o A. EN Angola. Ok. Continuando com a terceira preposição. Que é o A. O A com um acento. Ele introduz uma cidade. Ou um país que não tem artigo. Que em francês os países tem artigo. Tipo. La France. A França. Mas tem alguns países que não tem artigo. Então. Isso é da prática. Vocês vão decorar esses países que não tem artigo. Então. Quando o país não tem artigo. A gente usa a preposição A. Que nem usado para a cidade. Por exemplo. A Macapá. J'habite a Macapá. J'habite a Paris. J'habite a New York. É. New York. Porque se você realmente quer parecer francês. Você tem que falar inglês com o sotaque francês. E então. New York. Ou. A Cuba. 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 Que é um país sem artigo. Era só para dar um exemplo. Ok. Então tá bom para as preposições. Vamos para a segunda frase. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos. E aqui. Uhul. A gente tem um novo verbo. Que é o verbo. Avoir. Ele é irregular. Que é ni etre. Então vamos ver agora a conjugação do verbo avoir. J'ai 30 ans. É. 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 J'ai. Tu há. Il, ela, há. Vos avez. Ils ont. J'ai. Vocês veem que o AI tem som de É. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos. Para colocar a idade de vocês. Vocês tem que saber os números. Se vocês não sabem ainda os números. Eu fiz um vídeo sobre os números. Então vou colocar o link no final deste vídeo. E também na descrição. Então basta clicar e assistir a minha aula sobre os números. Ou vocês podem também pesquisar na internet. Que devem existir muitas coisas sobre os números em francês. Que os números em francês é uma aula em si. Então eu não vou me aprofundar nisso agora. A terceira frase que eu passei para vocês é. Je suis jornalista. Eu sou jornalista. E vamos falar agora das profissões. O verbo être a gente já viu. Com as nacionalidades. Je suis brésilien. Je suis français. E agora as profissões. Vou passar para vocês algumas profissões. E falar um pouco do feminino. E antes disso. Eu queria contar um pouquinho da história. O momento cultural. Eu vou até criar uma música para esse momento. Momento cultural. Inicialmente na França. Muitas profissões não tinham feminino. Existiam apenas no masculino. Principalmente as profissões mais masculinas. Assim. Reservados aos homens. Por exemplo. A gente não falava a professora. A gente falava Madame le professeur. A senhora o professor. Ou Madame le ministre. A senhora o ministro. Não existia o feminino. E nos anos 80. O governo francês. Na vontade de reforçar o reconhecimento da mulher. Nas profissões e nos títulos. Pediu para começar a usar uma versão feminina das profissões. Só que isso gerou uma polêmica. Porque a Academia Francesa. A Academia Francesa. Que é a instituição em carga de atualizar a língua francesa. Não gostou da ideia. Ela não queria modificar isso. Queria continuar do jeito que estava. E aí entrou numa guerra. De as pessoas a favor de feminizar. Não sei nem se existe isso. Mas feminizar a profissão. E as pessoas mais conservadoras. Que não queriam feminizar as profissões. E aí. Continua assim. Muitas pessoas começaram a usar a feminização das profissões. Até que em 2014. Finalmente. A Academia Francesa. Publicou um texto. Onde reconhece. Muitas formas femininas. E que já estão sendo usadas. Na vida. No dia a dia. E então reconheceu. Mas ainda tem algumas que não reconhece. Por exemplo. Autor. Que é autor. Não tem. Fala explicitamente. Que não tem versão feminina. Não existe autora. Ok. Acabou. Vou dar as versões femininas então. O mais básico é acrescentar um E. Que a gente já viu com as nacionalidades. Por exemplo. Um presidente. Uma presidente. Um presidente. Uma presidente. Não muda. O segundo caso. É quando o masculino e o feminino. Ficam iguais. Principalmente quando já terminam com E. É o caso de jornalista. Jornalista. Já terminam com E. Um jornalista. Um jornalista. Também funciona com secretaire. Um secretaire. Um secretaire. Quando o masculino termina com ER. O feminino vai ser E. Com o acento. RE. 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 Por exemplo. Um afirmier. Uma afirmier. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Para pronunciar bem. Um afirmier. No masculino. ER tem som de E. Um afirmier. Pronuncia bem. Porque se vocês falam. Um afirmier. Já escutou o feminino. Então. Um afirmier. Uma afirmier. Um boulanger. Um padeiro. Um boulanger. Um feminino. E. Se torna ien. No feminino. Como nas nacionalidades. A gente viu. Um brasilian. Um brasileiro. Un brasilienne. Uma brasileira. Funciona também com as profissões. Um mecanicien. Un mecanicien. Um mecânico. ER. Pode se tornar E. Por exemplo. Un serveur. Un serveuse. Que é um garçom. Uma garçonete. Mas ER. Pode também se tornar IS. Como por exemplo. Un directeur. Une directrice. Então isso é da prática também. Para saber quando o que ER vai se tornar US. Ou vai se tornar IS. É a prática. Un acteur. Une actrice. Ok. Tá bom para as profissões. Vamos para a quarta frase. Que eu passei para vocês. Que era. Que era. Je suis mariée. E j'ai deux enfants. Aqui vou passar para vocês a situação familiar que vocês podem ter. Então vocês podem escolher. Je suis mariée. Sou casada. Sou casada. Vocês vão acrescentar um E. Je suis mariée. A pronúncia fica a mesma. Je suis mariée. Je suis en couple. Estou com alguém. Estou namorando. Tenho namorado ou namorada. Je suis en couple. Je suis célibataire. Célibataire em francês é solteiro. Não é que você vai ficar assim para sempre. Acabou sua vida. Je suis célibataire. Não. Célibataire é apenas solteiro. Je suis célibataire. Separé. Separé. Separado ou separada. Divorcé. Divorciado ou divorciada. Ok? J'ai deux enfants. Eu tenho dois filhos. É isso para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Podem comentar qualquer dúvida. Podem compartilhar também esse vídeo. E podem se inscrever no canal para receber todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!